É incrível a nossa história Sem nenhuma prova concreta Só palavras que vão com o vento Imagens que eu guardo na memória Um segredo inviolável De uma paixão inflamável Mais que nunca Nunca incendeia Nem em noite de lua cheia Eu nunca pego Eu nunca pego Às vezes passo dias inteiros Imaginando e pensando em você E eu fico com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu nem sei Se sofro assim O que eu quero é você pra mim Eu nunca pego Pode acreditar em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu nem sei Se sofro assim O que eu quero é você pra mim Eu nunca pego 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 Legenda por Sônia Ruberti